Vamos então aos grupos da Série D 2024, um momento sempre muito esperado por todos que acompanham a Liga Profissional de Futebol Raiz. Vamos então aqui agora, vou até aumentar aqui a nossa visualização para eu poder comentar sobre isso com vocês, porque é de fato um momento histórico e importante para a gente poder falar sobre. Vamos lá, agora sim, grupos da Série D, deixa eu ver se eu estou enquadrado aqui, está tudo certo, muito bem. Grupo A1, portanto da região norte do país, o Maitá, Rio Branco, peraí que o mosquito me pegou aqui, agora sim. O Maitá, Rio Branco, ambos do Acre, do Amazonas, vem o Manauara, o Manaus, o Princesa dos Solimões, esses três times. O Manaus, lembrando que foi rebaixado da Série C, o Maitá e Rio Branco, o Maitá estava no ano passado, Rio Branco retorna. Manauara fazia tempo que não voltava para a Série D, não sei se não é a estreia. Manaus também estará por ali, Princesa dos Solimões esteve no ano passado. O representante do Amapá é o Trem, depois vem Porto Velho e São Raimundo de Roraima. Nós temos aí Rondônia e Roraima também junto deste contexto do Grupo A1. Então, portanto, Grupo A1, o Maitá, Rio Branco, Manauara, Manaus, Princesa dos Solimões, Trem, Porto Velho e São Raimundo. Pelo retrospecto, eu diria aqui que a gente tem boas, bons presságios. Eu apostaria muito nesse grupo, no São Raimundo, pelo retrospecto de outras temporadas da Série D. Mas, de novo, a grande emoção da Série D é que a gente nunca sabe quem vai surpreender, quem vai chegar de verdade ali a partir do momento que o bicho pega. Então, vamos ver o que vem pela frente aí neste Grupo A1.